Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar da cirurgia do quadril do Lula, que vai acontecer no dia 29 de setembro, agora, no final desse mês de setembro, agora. É uma cirurgia que a gente sabia que ele ia ter que fazer, não é uma cirurgia de alto risco e coisa e tal, mas é uma grande cirurgia, uma cirurgia que abre toda essa parte do quadril aqui, né? Dá pra gente ter alguma esperança aí de ter algum problema na anestesia geral, quem sabe, né? Esperança é a última que morre. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá no arroba Ancapsul Bot, lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia lá, mas vocês sabem, eu tô sem o meu sistema aqui, eu não consigo acreditar ainda as pessoas, vou resolver esse problema do sistema, pode deixar. Eu tô voltando pro Brasil no dia 14 de setembro e devo trabalhar nisso logo em seguida pra botar esse sistema operacional de novo. Vocês vão ter o nomezinho engraçado da galera de novo aqui pra sugerir as notícias. E agradeço também, além deles, agradeço a você que tá assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Lula já tá reclamando há muito tempo de dor no quadril, né? E vocês sabem, ele já tá na idade do condor, né? Você escuta essa piada? Essa piada é uma piada velha pra caramba. É uma piada machista, tá? Mas é engraçadinha, né? Ela fala que o homem tem várias idades ao longo da vida dele, né? Até os 18 anos ele é a idade do macaco, né? Só fica descascando a banana, né? Aí depois entra na idade do urubu, come qualquer coisa que aparecer pela frente, né? Quando chega ali pelos 35, 40 anos, o homem fica mais esperto, passa a ser a águia, fica olhando ali de cima, só come o que interessa e coisa e tal, né? E depois disso ele entra na idade do condor, lá pelos 60 anos. É com dor aqui, com dor aqui, dói aqui, dói aqui. Eu digo pra vocês, é verdade, viu? É isso mesmo, é dor pra caramba pra tudo quanto é lado, né? Enfim, essa é a piada do condor. O Lula, evidentemente, já tá na idade do condor, nessa altura do campeonato. Na verdade, já passou dessa idade. Alguns dizem que tem idade do pombo, depois que só faz sujeira, né? Enfim, já tá mais na idade de ter que trocar a fralda geriátrica, esse tipo de coisa. Imagino que a Janja deve cuidar desse assunto pra ele. Enfim, o Lula já tá meio que pronto com problema de junta, pra juntar e jogar tudo fora. Agora, a questão é a seguinte. Essa cirurgia do quadril que ele precisa fazer é uma cirurgia grande, tá? Você tem que trocar, botar uma prótese aqui entre o fêmur e a bacia. Então, tem que abrir a coisa toda. É uma cirurgia longa, uma cirurgia demorada. O pessoal que faz ortopedia, vocês sabem, né? Ortopedia é daquela especialidade médica que envolve serrote, matelo, esse tipo de coisa. Não é uma cirurgia de alto risco. Por quê? Porque, em tese, não tá mexendo no coração, não tá mexendo em nada. A única coisa que tem de mais risco nessa cirurgia dele, infelizmente, só tem pouco risco, é o risco de algum problema, algum choque anafilático pela anestesia. Anestesia, vocês sabem, né? É uma coisa que tem algum risco ali, né? Se acontecer alguma coisa ali, o cara pode empacotar, né? É nisso que a gente tá postando as fichas, né? Tomara que empacote. Mas, vamos ver. Vamos aguardar dia 29. Não deve ter nada. Infelizmente, eu gostaria que fosse uma coisa mais séria, fosse um câncerzinho maneiro. Ou melhor, que o Lula resolvesse se tratar na excelente medicina cubana, né? Vocês lembram? O Hugo Chaves fez isso. O Hugo Chaves, lá na Venezuela, teve câncer, né? E aí, por algum motivo, acreditou na lorota que contam sobre a medicina cubana. Foi lá pra Cuba se cuidar, meu amigo. Sabe o que aconteceu com o Hugo Chaves? Pois é, empacotou, né? O Lula, infelizmente, é mais esperto que isso. Ele costuma mentir pra caramba, falar que não, que a medicina cubana é fantástica, porque os médicos em Cuba são fantásticos, e Cuba é uma maravilha e coisa e tal. Mas quando ele fica doente, ele vai lá pro Sírio-Libanês, lá em São Paulo, e se ficar pior, ele vai pros Estados Unidos se tratar. Nunca, nem passa pela cabeça dele, é fazer a idiotice que fez o Hugo Chaves de se tratar em Cuba, meu amigo. Não se acredita na própria lorota, né? Quando você começa a acreditar nas próprias mentiras, você acaba igual o Putin lá, que começa a mentir, 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 acredita nas próprias mentiras, mas aí a coisa embanana de verdade pra você, a coisa vai pro buraco de verdade, né? É uma pena. Eu acho que a gente devia fazer uma campanha pro Lula e se tratar em Cuba, né? Afinal, ele gosta tanto da medicina cubana, por que ele não faz essa cirurgia lá em Cuba, Lula? Olha só, ia calar a boca de todos nós aqui que fazemos, né? Que falamos que a medicina cubana é uma merda completa, que eles não têm capacidade nenhuma lá, que sim, tem um monte de curso de medicina em Cuba, mas a verdade é que a qualidade é terrível, e por isso que tem tanto médico cubano por aí, porque, né, é praticamente a qualidade de uma escola de enfermagem ruim aqui no Brasil. Enfim. Ou então, o Lula poderia também acreditar no SUS, né? Ele não vive falando, eu vivo o SUS? Então, Lula, vivo o SUS, cara, entra na fila do SUS aí. Ah, não. Se bem que o Lula, no caso, ia ter o mesmo problema do Faustão no SUS, né? Enfim, esse é o assunto. Vamos ver como é que vai ser isso daí. Vamos torcendo, torcendo aqui, ó, que a anestesia dê certo e não acabe nunca. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.